alô povo abençoado do brasil do mundo canal giro na roça grande abraço a todos vocês povo abençoado do brasil do mundo canal giro na roça com várias novidades para vocês ok vocês não podem perder não deixem de assistir os vídeos do canal giro na roça ok cada um vídeo é uma oportunidade para você olha aqui nós estamos com essa oportunidade para você ok pessoal é uma oficina de carro é uma oficina mecânica de carro entendeu tem a casa tem a oficina que ele trabalha e tem mais de duas tarefas de terra aqui entendeu um sítio aqui atrás mas duas tarefas com várias frutíferas ok então nós iremos mostrar para vocês 370 mil ok 370 mil entre em contato com o canal giro na roça para estar adquirindo essa propriedade aqui ok então você me carro ele trabalha aqui e a casa dele está aqui também tem um local que ele trabalha consertando os carros ali mas tem um sítio um sítio aqui também ok vou mostrar aqui só a parte da frente aqui outra parte e as margens da rodovia ok aí a oficina ele trabalha também né os carros aí e aqui do lado e aí a macaxeira plantada e nós vamos entrar aí esse pedaço todo aqui até encostar nesse barracão esse barracão já é vizinho ok esse barracão aí não faz parte daqui da propriedade então aí é macaxeira plantada aí ok terra boa terra para plantio e com vários várias frutíferas que eu vou estar mostrando para vocês agora vou entrar lá no sítio para mostrar vocês ok o comércio aqui é um comércio para ele colocou mecânica né aqui uma oficina mecânica você pode continuar com a oficina mecânica ou pode colocar outra coisa ou desistir de tudo e fazer sua chacarazinha só para o final de semana ou para morar ok gravar dentro agora só aqui é a oficina até aqui a oficina mecânica que ele trabalha aqui tem tudo aqui é o cara de botar as ferramentas aí ok aqui ó o lugar onde ele trabalha ferramentas aqui aqui já é o sítio que eu mostrei vocês lá de frente vou entrar lá para mostrar a vocês só estou mostrando aqui da parte de trabalho da mecânica a pessoa que comprar pode continuar com a mecânica ou pode ir sozinha ok aqui a casa com esse alpente aqui ok elevadorzinho ali que ele botou para os carros oportunidade oportunidade para vocês que acompanham os trabalhos do canal giro na roça ok vamos entrar na casa aqui para mostrar para vocês a casa ok então pessoal aqui a proprietária ela fez esse quarto aqui é um quarto de hóspedes aqui para chegar alguém ou familiar vem de fora né ó já corre na linha de vidro portazinha aqui só tá só tá faltando botar o piso aqui tá rebocado telhadinho novo e tem um banheiro aqui é o banheiro já tá tudo no piso é com o vaso sanitário já ok tudo no piso aqui ó já tá aí o espelhozinho ali ó uma pia ok proprietária fez aí para receber os amigos aqui gravar aqui outra parte aqui aqui pessoal aqui a gente vai olhar agora a parte do fundo da casa ok isso aí a cozinha de apoio né é uma cozinha gourmet aqui no fundo ó é novinho viu ó espelhado ó novo conheço ó�, foi feito recentemente só falta botar um piso, olha aí cozinha gourmet ok pessoal cozinha gourmet aí grande viu espaço grande olha espaço grande aí pessoal ó a pia ali eh água que encanada posto artesiano né então água da rua ou daqui da propriedade Então, a água, pessoal, então, essa água aqui, o sítio aqui é autossustentável, ok? Ele tem água própria e água 100% mineral. Então, a propriedade tem água para você irrigar, para beber, para lavar, para fazer tudo, ok? Ótima oportunidade aí, pessoal. 370 mil. Olha aqui a área de lavar, a proprietária mandou gravar aqui a área de lavar, já está toda no piso, já terminado, já está aos poucos. Aí agora decidiu disponibilizar para a venda, ok? Isso aí, a área de lavar, ok? Toda no piso, laje, ok? Vem para cá, canal Giro na Roça, oportunidades que vocês só encontram aqui no canal Giro na Roça. Vem ser feliz, canal Giro na Roça, propriedades para todos os gostos. E aqui nós estamos com essa oportunidade, mais de duas tarefas, com a casa e o comércio, ok? Vou mostrar agora, vou mostrar agora a casa. Então, pessoal, aqui a casa. Ok? Esse banheiro aqui, ó. Aqui o banheiro. E ela está para cá, eu cresci para cá. Ela cresceu o banheiro, o banheiro já grande, pronto já, ok? Ó. Pronto, com o espelho. Aqui, ó. Box, ok? Chuveiro. Aí, para vocês que gostam de acompanhar aí, tudo prontinho aqui. Já com o voltante aqui, ok? Só para vocês que acompanham os trabalhos do canal Giro na Roça, ok? Aqui é uma sala. Aqui era antiga cozinha, porque se as palitassem, ela comprou as pintas já. Já comprou as pintas para pintar, ok? Vai pintar. Agora aí é uma sala. A sala, botou uma sala que aqui era antiga cozinha, ela jogou a cozinha para lá para fora, ok? Aqui é um quarto, né? Então, aqui um quarto, é, quarto... Pode ser outro quarto de hóspede ou quarto de filhos, né? No quarto para crescer, tem, né? Tem, tem muita coisa para crescer aqui. Certo? A janela para você ver aí. É para assim, por causa da frieza. Aí eu já comprei as pintas para sair. Agora vamos aqui. Aqui outra sala, sala grande aqui. Sala de estar, né? Uma sala grande aqui, gigante. Aqui é para trocar, olha. Já está, ela está reformando, ok? Já tem tinta, se fechar o negócio daqui, quando terminar o vídeo. Já tem tinta para fazer, já tem acessórios para voltar na janela aqui, né? Sala da massa que eu comprei. Só uma coisa escura aqui. Aqui é. Outro quarto, ok? Olha os detalhes do quarto, olha. Janela. Ok? Está no piso. Então, oportunidade aí para vocês, pessoal, que estão acompanhando o canal Giro na Roça, ok? Mas essa oportunidade, olha. O telhado, olha. O telhado da casa é novo, 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 ok? Massaranduba Madeira e telha Rio Grande do Novo, ok? Vamos para cá. Vamos agora mostrar o sítio. É aproximadamente duas tarefas ali, mas ele está dizendo que é aproximadamente duas tarefas, ok? Então, está aí, tem essa área aqui, que a pessoa que comprar pode fazer um cercado e botar uma piscina, se quiser. Ou deixar, para se continuar a piscina de carro, deixar, faz a piscina mais para cá. Aqui tem esse galinheiro. Ok? Bananas, goiaba, tangerina, laranja. Olha o galinheiro bonitinho, eu gostei disso, eu preciso comprar esse galinheiro. Olha o galinheiro bonitinho. Tem mais galinha dentro. As galinhas estão passeando. É? Aí, pessoal. Olha, esse aqui é pato, né? Olha. Olha aqui. Olha, já deixa os homens para comer, quem comprar. Não, mas por quê? Olha os ovos aí. Os bichinhos dormem aqui, que é o galinheiro. É, aí tudo põe aí, né? Tem acerola, laranja. Tá aí, pessoal, é? Banana, laranja-pera, tangerina, pocã, acerola aí. Mais acerola aqui, é? Jamelão. Jamelão, né? Jamelão. Olha lá, um pé de mangelão bonito ali. Vai até essas macaxeiras? Ainda mais vai para lá, né? Olha, pessoal, aqui. Dá duas tarefas aí, quase aí, duas tarefas aí, ok? Bem distribuído. Tem uma cisterna ali, é? Tem um poço artesiano. Uma cisterna. E uma cisterna. Tem água, é a propriedade autossustentável em água, ok? Vem para o canal Giro na Roça. Vocês que estão procurando aí uma propriedade aí, já encontrou aqui no canal Giro na Roça, ok? 370 mil, pessoal. Vem para cá. Ponto comercial, casa e o ponto comercial e duas tarefas. Mais ou menos duas tarefas com muita fruta. Com frutíferas você pode plantar mais, ok? Com terra para plantar milho e macaxeira aí, entendeu? Ali tem um pé de abacate no meio ali. Tchau. 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 Pessoal, essa propriedade aqui de 370 mil. O proprietário aceita a troca, ok? Então se você tem um carro aí, tem um Hilux aí, no valor, no valor da propriedade, ele troca em carro. Troca em carro do mesmo valor da propriedade, troca em carro de menor valor e só não troca em carro maior valor, ok? Mas se tiver um carro aí, no mesmo valor da propriedade aqui, ele troca, ok? São quase duas tarefas, ou é duas tarefas, ele diz. A casa, ok? A casa, essa casa. E a oficina mecânica, ok? As margens da rodovia. Estamos aqui a uns 7, 8 quilômetros do centro de Salgado. Da rodoviária do Salgado, ok? Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até o coqueiro aqui. O coqueiro aqui é o fim. Ali, é. Aquele morão ali, é. Aqui ele está indicando aqui que a propriedade só vem até aqui, viu? Pronto, aqui é o fim da propriedade. Aí já é outra. Até aquele outro coqueiro lá. E termina a propriedade, ok? Então são duas tarefas de terra, mais ou menos. Com uma casa e um local dele trabalhar, né? Na mecânica. Ponto comercial, cozinha grande que ela fez nova, galinheiro, as margens da rodovia. Ótima oportunidade para vocês. Qualquer coisa, entre em contato com o canal Giro na Roça, ok? Nós já iremos finalizar esse vídeo, fechar esse vídeo, dizendo a vocês que já estamos com saudades. Até o próximo vídeo, viu? Deus abençoe seus planos, Deus ajude para que vocês conquistem seus objetivos e lembre-se, entre em contato com o canal Giro na Roça, se você se interessar por essa propriedade. Deixe um like e se inscreva no canal, aqueles que ainda não é inscrito, ok? Para levantar esse canal. A meta é 100 mil inscritos, ok? Estamos a quase 22 mil inscritos. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!